Para mim é uma alegria e uma honra poder aqui compartilhar aquilo que o Senhor também fala ao nosso coração. Normalmente eu estou aqui para outra coisa, normalmente eu estou aqui para conduzir o culto, para cantar, para dar um suporte no que precisa. Mas aí o Vanderlei vai lá e me chama. Mas uma das coisas preciosas que eu posso dizer para você, que é graça e misericórdia de Deus, mas também é um presente, é oportunidade sempre de compartilhar a palavra de Deus. Aqueles presentes preciosos que Deus nos dá, onde nós podemos crescer juntos, amadurecermos juntos, construímos na nossa caminhada de fé o propósito do Senhor para nós. Então, quero te desejar assim, realmente você que está aqui presencialmente, você que está nos acompanhando pelas mídias sociais, pela Rede Super, que essa reflexão de hoje, ela possa ir de encontro àquilo que o Senhor preparou para você nesse dia. É tremendo a gente imaginar que o Espírito Santo do Senhor nos conhece a tal ponto que Ele sabe exatamente o que nós precisamos e na medida que nós precisamos. E outra ação também, tão tremenda do Espírito Santo, é que tem tantas pessoas diferentes aqui, tantas pessoas participando conosco pelas mídias sociais diferentes, e aí eu não sei como acontece isso, mas o Espírito Santo de Deus traduz para o teu coração aquilo que você precisa. E se fosse perguntar para cada um aqui, o que o Senhor falou contigo, sempre são coisas diferentes uma da outra. Porque é assim que o Senhor trabalha na nossa vida. É assim que o Senhor fala conosco, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos curvamos a Ele. E quando nós falamos assim, Senhor eu quero mais de Ti na minha vida, eu quero mais de Ti no meu casamento, eu quero mais de Ti na minha família. Eu quero experimentar ainda mais a Tua voz falando comigo, para que através disso eu possa melhorar dentro dos Teus planos e propósitos na minha casa. E hoje um dos temas que eu quero trabalhar com você é justamente isso, ouça o coração antes de ouvir as palavras. Ouça o coração antes de ouvir as palavras. É tão interessante quando nós paramos para pensar nesse assunto e nesse tema, porque um dos grandes desgastes que acontece com a família é justamente a comunicação. Parece que chega um momento que um está falando A e o outro está falando B, e o outro está entendendo C, e aí quando complica o outro vai lá para o Z direto assim. E você fala, não, para aí, para aí, a gente não está conseguindo se entender como a comunicação, muitas vezes é uma das ferramentas que o inimigo usa para envolver e encontrar brecha nos relacionamentos, no casamento, na família, e ali produzir desgastes enormes. Você lembra quando Jesus disse assim, olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que for além disso é o quê? Procedência maligna. O que significa uma parte disso que Jesus estava ensinando ali? A partir do momento que em um relacionamento, a partir do momento em que em uma aliança que é feita, um acordo que é feito, o sim deixa de ser sim, e o não deixa de ser não, eu e você damos lugar para que o inimigo entre, e ali ele faça o que ele quer. Por isso que dentro do nosso relacionamento, no nosso casamento, nas nossas amizades, nas pessoas que estão à nossa volta, o nosso sim sempre tem que ser sim, e o nosso não sempre tem que ser não. Ouça primeiro o coração antes de ouvir as palavras. Hoje o que eu queria aprender com você nesse texto, tem uma frase que eu vou pedir para ele colocar para mim ali, que é a verdadeira mensagem, com frequência, é a emoção por trás das palavras. Sabe por quê, queridos? A comunicação, ela vai acontecer justamente quando eu não estou ouvindo apenas as palavras que estão sendo ditas, mas quais os sentimentos que estão ocultos, ou quais os sentimentos que estão arraigados naquele coração que está falando daquela forma? Já aconteceu com você, o outro fala assim, não, você já entendeu o que eu falei, e você está assim, desculpa, mas eu não entendi ainda, o que você está querendo falar? Não, não, você já me conhece, você já entendeu, e você fica lá assim, o que você está querendo dizer com tudo isso? Muitas vezes, por trás desse, você não entendeu, ou você já entendeu, ou você ainda não compreendeu, existem emoções com marcas que são carregadas antes mesmo no coração do que as palavras que são ditas. Eu fico pensando que a primeira pergunta que eu deveria fazer quando eu estou escutando alguém falando comigo é o que essa pessoa está sentindo? Deveria ser a primeira pergunta. O que será que essa pessoa está sentindo para falar comigo desse jeito? O que será que está acontecendo no coração dessa pessoa para ela se expressar para mim desse jeito? O que será que está acontecendo no íntimo do coração para que essa pessoa possa falar, muitas vezes duro, comigo dessa forma? O que será que está acontecendo? E sabe, queridos, aí eu começo a aprender que eu preciso permitir que as emoções do outro toquem também o meu coração. Quando eu reservo um tempo para descobrir o que ocorre no interior dos meus entes queridos, das pessoas que eu amo, e quando eles percebem que eu estou muito mais preocupado, e eu me importo com os sentimentos dele ou com os sentimentos dela, fica mais fácil eu compreender o que tem por trás daquelas palavras. Quando as pessoas não se sentem importantes e compreendidas, talvez até elas vão concordar com uma decisão. Talvez até naquele momento elas falam assim, tá bom, deixa assim mesmo, mas não embarca naquela decisão. Elas não entram junto por inteiro naquilo que estava sendo conversado, ou quem sabe esperando essa direção. E é interessante que quando nós falamos sobre o aspecto relacional, essas pessoas que nós amamos, elas não sentem isso como uma solução eficaz. Elas não sentem que elas encontraram a resposta também daquilo que elas gostariam ouvir. E você sabe o que vai acontecer? Vai conversar de novo sobre o mesmo assunto. Passa um tempo, volta o mesmo assunto. Porque elas perceberam que não foram compreendidas nas suas emoções. Que o outro não deu atenção para ouvir o que estava saindo também do coração e não apenas nas palavras. Ouvir não é a mesma coisa que concordar, queridos. Repete aí para a sua esposa, para o seu esposo aí. Ouvir Não, vocês estão falando tão baixinho, você está com medo de falar? Fala mesmo. Ouvir não é a mesma coisa que concordar. E como isso muitas vezes interfere de formas tão profundas no relacionamento. Quando o outro diz assim Mas eu estou te escutando, não estou te escutando. Eu não estou te ouvindo. Eu não parei para te ouvir. Mas não significa que está concordando. E aí eu quero ler alguns textos da palavra de Deus com você, mas em especial o texto de Romanos, capítulo 14, verso 19, que diz assim Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e a edificação mútua. A impressão que eu tenho quando eu leio todo esse capítulo e várias lições que eu vou colocar para você em alguns pontos aqui, eu verifiquei em todo o capítulo, mas em especial nesse versículo, é quando o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos buscar o entendimento. Quando está falando que nós precisamos buscar a paz, que nós precisamos buscar a edificação mútua. Não é só minha, é mútua. Certamente o ouvir é um valor muito significativo nessa relação, nesse direcionamento, nessa edificação e nesse conhecimento. Mas aí eu me fiz uma pergunta. Mas como construir essa comunicação de ouvir o coração antes das palavras quando muitas vezes as palavras me ferem? Tem uma imagem que eu já vi a foto dessa imagem. Eu não sei se você já viu, mas é uma boca aberta, bem grande, e uma mão saindo de dentro com um soco. Porque muitas vezes as palavras duras são assim. Mas como é que eu posso então viver isso no meu relacionamento, à luz disso que a palavra de Deus me ensina? Como é que eu posso buscar esse conhecimento? Como é que eu posso buscar essa paz e essa edificação mútua no meu relacionamento, nas conversas, e aprender a ouvir o coração da pessoa que eu amo? Antes mesmo de eu só perceber as palavras que estão sendo ditas. A primeira lição, queridos, escute os sentimentos além das palavras. Em geral, as pessoas se sentem mal entendidas. Elas se sentem que não foram cuidadas e que elas não se sentiam conectadas. Então, para isso acontecer, foque nas emoções. Coloque o teu foco nos sentimentos. E em vez de você só ficar olhando as palavras que estão sendo ditas, tenta chegar no que tem naquele coração por estar expressando daquela maneira. O que o Vanderlei falou aqui é muito sério. Nesse tempo de pandemia e nesse momento que nós estamos vivendo, vocês não imaginam o número de casais que aumentou para nós, pastores, acompanharmos. E é interessante que um desses casais que eu estava conversando, a esposa disse assim, eu já disse para ele várias vezes que eu não estou aguentando mais. E aí ele falava assim, bom, se você não está aguentando mais, então por que você está nesse casamento comigo? Mas aí quando você vai ouvir, quando você vai conversar e você vai entender o que está acontecendo por trás daquelas palavras nas emoções, você vai perceber que era um desgaste de seis meses, um ano, dois anos, três anos, seis anos dizendo assim, olha, eu queria que você prestasse atenção no que você está fazendo porque isso está me machucando e o outro não ouvia. Olha, eu queria que você prestasse atenção porque isso aí não está me fazendo bem e o outro não ouvia. Até que chega uma hora que fala assim, eu não aguento mais isso. Aí em vez de entender que esse eu não aguento mais isso, é porque desde lá de trás vinha sinalizando, acha que é porque não quer mais o relacionamento. Escute os sentimentos além das palavras. A segunda lição, sinta a emoção por trás das palavras. O que significa isso? A verdadeira mensagem, como nós lemos lá, com frequência, ela está nessa emoção por trás da palavra. Você mostra que se importa quando escuta o coração do outro. Você acha muito importante para você quando a pessoa está olhando nos teus olhos naquele momento, mas consegue perceber que não é uma atenção só das palavras que percebe as suas emoções. Já aconteceu com você e você está lá ouvindo e você está olhando nos olhos da pessoa que você ama e você está escutando aquelas palavras sair e você percebe através do olhar, você percebe através da expressão que aquele coração está machucado e em vez de você falar alguma coisa, você pega e abraça, você pega e segura na mão, você vai e pede perdão, quem sabe até falar assim, olha, eu entendi tudo o que você me falou, mas eu percebi que o teu coração está ferido. vamos tentar caminhar juntos para resolver isso, vamos buscar em Deus soluções para resolver isso, quantas vezes isso, querido, por não acontecer num relacionamento é o sim que deixa de ser sim, o não que deixa de ser não e aí começa a vir tudo que é procedência maligna para destruir aquele casamento, e aí os ruídos de comunicação aumentam cada vez mais. O terceiro valor, permita que a emoção do outro o toque. As pessoas se sentem amadas quando sentem que você realmente está procurando entender os sentimentos delas. A quarta lição, escute antes, em vez de ouvir julgando. tem gente que é campeão nisso. O outro fala, tá bom, você quer falar? Então tá bom, fala, eu vou te ouvir. Aí o outro está falando e você já está lá assim, está falando isso, eu vou responder isso, está falando aquilo, eu vou responder aquilo, está falando isso, eu já vou falar desse jeito, está falando assim, eu já vou. Queridos, isso é uma brecha enorme para o inimigo jogar coisas na tua mente, em vez de você ser aquele que vai e encontra o caminho da paz, o caminho da comunhão, o caminho da edificação mútua, você está preparando mais gasolina para jogar naquilo que está pegando fogo já. Quando você escuta, em vez de julgar ou corrigir, sabe o que acontece? Você cria um ambiente seguro para compreensão florescer. A quinta lição, comunicação é compreensão. Comunicação, queridos, não é para determinar quem está certo. Muitas vezes a gente está lá tentando resolver, mas o que eu quero é que eu esteja certo. Não, mas eu me permito comunicar, eu me permito ouvir, eu escuto um monte, só que a última palavra é minha, porque eu tinha razão. Comunicação é compreensão, não é determinar quem está certo. Sabe, querido, o seu relacionamento prospera se sua prioridade é compreender a outra pessoa. melhore melhore os seus hábitos de comunicação. Como o apóstolo Paulo disse, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz a paz e a edificação mútua. E eu quero encerrar com você com três versículos. O primeiro versículo é de provérbios, capítulo 18, verso 13. Quem está aqui, você pode ler comigo, de repente se você estiver na sua casa participando junto, você pode ler junto comigo, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. É a palavra de Deus. Olha só, em provérbios, capítulo 19, verso 27, diz assim, se você para de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. É aqui, nós estamos juntos aqui, sendo instruídos. É a palavra de Deus para minha vida e para sua vida. Só que se você escuta essa instrução e você sai daqui e continua praticando as mesmas coisas, o que a palavra de Deus diz é que em vez de você se aproximar do conhecimento, da plenitude do que você quer viver no seu casamento, no seu relacionamento, você vai se afastar desse conhecimento cada vez mais. E provérbios, capítulo 19, verso 20, diz assim, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Eu quero orar junto com você agora nesse momento e diante do Senhor você refletir como casal, como é que anda essa comunicação com base nisso que o Senhor falou comigo e falou com você hoje. Como é que está essa comunicação de vocês? Você tem escutado os sentimentos além das palavras? Será que comunicação para você tem sido compreensão ou é para descobrir quem está certo? Será que o sim tem deixado de ser sim e o não tem deixado de ser não? E aí tudo que tem surgido no teu relacionamento são os ruídos de comunicação porque são os dardos inflamados do inimigo as setas inflamadas do inimigo? Será que o seu cônjuge ele tem liberdade mesmo de chegar para você e falar assim olha eu queria conversar com você eu estou muito triste hoje será que existe essa liberdade? Ou será que tem medo de falar porque se falar já imagina o que o outro vai começar a dizer nós como homens nós pensamos linear muitas vezes a mulher está falando com a gente a gente já está querendo buscar a solução a gente está querendo encontrar a resposta vamos resolver então e não é bem assim não é verdade quando houve entendeu não é isso que o senhor tem para a gente tem uma imagem no final aqui eu gostaria que ele colocasse para gente lá último slide ali se possível eu queria que você fizesse exatamente isso agora exatamente isso você pode fazer isso aí com tua esposa com teu esposo você poderia falar agora assim olha graças a deus a nossa comunicação tem todos esses princípios ou você vai falar assim olha graças a deus a gente ouviu hoje o que a gente precisa corrigir o que você vai falar para a pessoa que você ama e que está do seu lado você vai ouvir a instrução que deus deu para você ou você vai querer sair daqui ou quem sabe na sua casa onde quer que você esteja agora continuar igual quais são as palavras que muitas vezes tem sentimentos tão verdadeiros e profundos por trás mas hoje o espírito santo disse para você assim olha filho você não tem visto e você não tem valorizado estes sentimentos olha filha você não tem visto e valorizado estes sentimentos queridos não dê lugar ao diabo porque se tem uma área que o inimigo tenta entrar para destruir casamentos não é só sexualidade tem várias coisas mas uma delas é ruído de comunicação um está falando de um jeito o outro está entendendo de um jeito um sente de um jeito o outro sente de outro jeito e não segue aquilo que a palavra de Deus disse pra gente que a gente leu hoje aqui estudou juntos então eu vou dar alguns minutinhos pra vocês orarem por isso e nessa oração vocês vão colocar diante do senhor quais são essas barreiras o que que tem impedido você de experimentar a plenitude de ambiente de segurança a onde pode florescer coisas novas do que Deus tem oh Senhor fala aos corações Espírito Santo do Senhor continua ministrando Pai continua tocando no profundo da alma Pai Amém Senhor Amém nós te adoramos Senhor Te adorarei Amém 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 Meu Deus Ele é Deus de milagres Amém 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 Estás aqui Estás aqui Estás aqui Tocando os corações O Senhor está aqui tocando o meu coração Te adorarei Amém Te adorarei Amém 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 Estás aqui Amém Curando multidões Amém Amém Te adorarei Amém Te adorarei Amém Restaurando os corações Te adorarei Amém Te adorarei Amém Amém Estás aqui Transformando histórias Amém Uma nova história Te adorarei Amém Te adorarei Senhor Te adorarei Amém Meu Deus Ele é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus É um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és 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 Amém Pai querido Diante da Tua Santa Presença Estamos aqui Diante da Tua Santa Presença Nos rendemos E nos colocamos Diante do Senhor Que conhece A profundidade Do nosso ser Da nossa alma A Tua Palavra Nos diz em Hebreus Que nada é oculto Aos Teus olhos Nenhum sentimento Do coração Por mais profundo Que ele esteja O Senhor conhece Todos eles Na verdade Pai Ninguém nos compreende Como o Senhor Muitas vezes Só o Senhor Conhece as palavras Do nosso coração Antes mesmo Que essas palavras Cheguem nos nossos lábios E isso são valores E ensinamentos Tão preciosos Do Senhor Para nós Porque é o caminho Do Senhor Dizendo para a gente Assim Filho É isso que eu quero Que você viva Filha É isso que eu quero Que você viva É essa compreensão É esse valor É essa importância Pai querido Quantas vezes No meu relacionamento Eu precisei Corrigir isso Pai Quantas vezes Mas muito obrigado Porque todas as vezes Que eu e minha esposa Nós reconhecemos Isso diante do Senhor Coisas novas Começaram a florescer Sonhos novos Começaram a florescer Sentimentos novos Promessas novas Nós nos fortalecemos Ainda mais Porque nós abrimos Mão do nosso eu Nós abrimos Mãos da nossa razão Para entender O teu propósito Na nossa casa Para entender O valor do Senhor No nosso casamento Muito obrigado Pelas restaurações Que hoje O Senhor está começando Aqui Na vida desses Que estão presentes Na vida daqueles Que estão conosco Participando Pelas mídias sociais Na vida daqueles Que estão vendo O seu casamento Ruindo Porque muitas vezes Está querendo encontrar Quem tem a razão E esquece de olhar Os sentimentos Muitas vezes O inimigo Tem fechado Os ouvidos Pai Em nome de Jesus Nós repreendemos Aquilo que o inimigo Tem dito Que são sementes Daninhas Que tem sido lançadas Na mente E no coração Nós repreendemos Para que esses ouvidos Sejam abertos E sensíveis A voz Do teu Espírito Sensíveis Aquilo que o Senhor Tem para fazer E realizar Nestas vidas Clamamos a ti E clamamos Ao Senhor E pela fé Pela fé Declaramos Pai A liberdade Do Senhor Para estes casais A plenitude Da tua presença Pedimos a ti Que a graça Do Senhor Se revele Que a presença Do Senhor Se revele Cada vez mais E que aonde O amor Parece que está Esfriando Aonde muitas Vezes Pai O respeito Muitas vezes Pai O reconhecimento Aonde muitas Vezes Por tantas Feridas Que são ditas Por causa Das palavras Só se encontra Ali dor Nós pedimos Ao Senhor Derrama No teu bálsamo Que o perdão Seja liberado Definitivamente E que uma nova História Comece E Pai Querido O Senhor Que é o Deus De restauração O Senhor Que é o Deus De promessas O Senhor Que faz novas Todas as coisas O Senhor Que é o caminho No meio do deserto O Senhor Que é o Senhor Que está conosco Durante a tempestade E como nós Ouvimos hoje Pela manhã Na devocional Ali pela manhã No café online Não existia Não existe Arco-íris Sem tempestade Mas o Senhor Está conosco Durante todo o tempo E que esses Teus filhos Logo Logo Em breve Possam experimentar Ainda mais A plenitude Da Tua presença É aquilo que oramos Juntos Em nome de Jesus Pai Amém Senhor Amém